A quinta-feira amanheceu completamente nublada e chuvosa. O aumento da instabilidade está associado à formação de um sistema de baixa pressão atmosférica que permanece nas próximas 48 horas. Essa queda da pressão atmosférica forma nuvens bastante carregadas e provoca chuva. A temperatura também caiu e o clima fica ameno hoje. Máxima de 26 e mínima de 19 graus em Jundiaí. Nas cidades da nossa região, o dia fica chuvoso e fresco. Máxima de 25 e mínima de 18 graus em Louveira.